Olá, meus alunos do oitavo ano. Hoje a nossa videoaula é de ciências. Vocês vão abrir a postila na página 9. Nós vamos falar sobre a vida humana, transformações e permanências. Aqui nós vamos falar de todas as fases do desenvolvimento humano. Vamos lá, acompanha junto comigo. Então, vamos lá. A vida humana, transformações e permanências. Para a formação de um novo ser humano, ocorre a reprodução sexuada, com a participação de gametos femininos e masculinos, que após a fecundação dão origem a uma célula-ovo, também chamada de zigoto. Então, a primeira célula que se forma quando há a fecundação é o zigoto, ou a célula-ovo, que sofrerá inúmeras divisões, que são as mitoses, e formará um embrião. Após algumas semanas, o embrião passa a ser chamado de feto. O desenvolvimento embrionário humano ocorre dentro do útero materno, e normalmente demora cerca de 40 semanas até o nascimento. A espécie humana, assim como ocorre nos demais animais e em diversos seres vivos, apresenta um ciclo de vida que se inicia com o nascimento. Os indivíduos nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Entre esses acontecimentos, ocorrem muitas transformações na estrutura dos organismos, com diferenças no corpo bastante perceptíveis. Costumamos dividir os períodos da vida humana em fases, como a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. Aqui, nessa imagem que vocês estão vendo na pochila, mostra algumas dessas fases da nossa vida. Então, primeiro, nós vamos começar na infância. A infância é o período que se inicia com o nascimento, e de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, estende-se até os 12 anos de idade incompletos. Os primeiros anos de vida de uma pessoa são fundamentais para o seu desenvolvimento. É nesse período que ocorrerá a maior parte do crescimento do corpo e do desenvolvimento da capacidade intelectual da pessoa. Por isso, é nessa faixa etária que observamos os maiores impactos provenientes da qualidade, da alimentação, do acesso ao saneamento básico, da educação de qualidade, bem como as influências culturais. Até os 3 anos de idade, o cérebro atingirá cerca de 80% do seu tamanho quando adulto. Por isso, é necessário que ele seja bastante estimulado nesse período, o que garantirá que se estabeleçam conexões nervosas adequadas. Então, de acordo com a Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, devem ter assegurado a sua proteção contra toda forma de discriminação ou castigo por causa das condições das atividades das opiniões manifestadas ou das crenças de seu pai, pais, representantes legais ou familiares. Então, vamos para a próxima página. Essa próxima fase é a Adolescência, que é o período que vocês estão hoje, meus alunos. Adolescência é a fase de transição entre a infância e a idade adulta. Há algumas controvérsias sobre a idade de sua abrangência. O ECA cita que a adolescência compreende o período de 12 anos até os 18 anos. É na adolescência que ocorre a puberdade e seu início varia entre os meninos e as meninas e de pessoa para pessoa, pois depende de fatores individuais como herança genética, alimentação, estresse, prática de atividades físicas e entre outros. No início da adolescência, as transformações físicas, psicológicas e comportamentais ocorrem juntas e o corpo vai adquirindo uma nova forma. As transformações biológicas e as alterações na personalidade que ocorrem nessa fase são decorrentes da atuação do sistema nervoso e dos hormônios, incluindo os hormônios sexuais. Uma das primeiras mudanças que ocorrem nessa fase é o crescimento em estatura. Então, a nossa altura, com grande desenvolvimento ósseo e muscular. Como nessa fase o adolescente atinge a puberdade, ocorre a maturidade sexual, com o aparecimento das características sexuais relacionadas diretamente à reprodução, que é o desenvolvimento do pênis, dos testículos nos meninos, dos ovários, do útero e da vagina das meninas. Com o desenvolvimento dos testículos e dos ovários, também começam a aparecer os caracteres sexuais secundários que variam entre meninos e meninas. Nos meninos, ocorre mudança no timbre da voz. Se vocês quiserem ir circulando, né, ou marca texto aqui, é importante que essas aqui são as características, né, os caracteres sexuais secundários. Nos meninos, ocorre mudança no timbre da voz, então a voz vai ficando mais grossa, alargamento dos ombros, aparecimento de pelos no rosto, axilas, né, que é embaixo do braço, e na região pubiana, que é em volta do órgão sexual masculino. Crescimento do pênis e do testículo e primeira ejaculação dos meninos. Nas meninas, ocorre o desenvolvimento das glândulas mamárias, então começa a crescer os seios, o alargamento do quadril, o aparecimento de pelos nas axilas e na região pubiana, então debaixo do braço e no órgão genital feminino, e a primeira menstruação, que nós damos o nome de menarca. Todas essas mudanças na adolescência são desencadeadas pelo hipotálamo. O que é o hipotálamo? É uma região no cérebro que manda um sinal para a glândula hipófise que libera os hormônios chamados gonadotróficos, os hormônios luteinizante, que é o LH, e o folículo estimulante, que é o FSH. Nas meninas, esses hormônios agirão sobre os ovários, estimulando a secreção de outros hormônios, o estrogênio e a progesterona, que são os hormônios femininos. Nos meninos, o LH e o FSH estimularão a produção do hormônio testosterona, que é o nome do hormônio masculino, e de espermatozoides nos testículos. Então, aqui no esquema, ele mostra o que faz o hipotálamo, o que ele envia, envia estímulos para a glândula hipófise, libera os hormônios separados ali no homem e na mulher. O que muda na adolescência? Há muitas modificações físicas e emocionais que acompanham a adolescência, e essas mudanças acontecem mais cedo para as meninas. Além de o corpo ir gradualmente se tornando apto a se reproduzir, os hormônios sexuais, que é a progesterona, o estrogênio e a testosterona, também induzem outras modificações no corpo do adolescente, como o aumento da produção de suor, então o adolescente começa a ficar com um cheirinho mais forte, né? E consequente aparecimento de odores, o cheirinho ruim. Como as glândulas estão mais ativas, suas secreções podem servir de meio para a proliferação de bactérias na pele, e ocasionar maus cheiros. Os fungos também podem aparecer principalmente nos pés, devido à umidade, ao calor e à proteção da luz, que ocorre com o uso frequente de meias e de calçados fechados. Então, o adolescente nessa fase tem que cuidar muito, porque ele fica com um cheiro muito forte debaixo do braço, e o de chulé, né? Por causa dessa liberação do hormônio, e age com as bactérias e os fungos aí, causando esse mau cheiro. Então, sempre tomar um banhinho aí bem tomadinho, sabonete debaixo do braço, lavando bem o corpinho, os pés, para sempre estar cheirosinho. Usar o desodorante, secar bem os pés antes de colocar um calçado. Isso ajuda muito aí os adolescentes. Então, vamos para a próxima página. A ação desses hormônios que eu falei aí para vocês, também pode provocar em alguns adolescentes o surgimento de acne, que são as espinhas na pele, do rosto e em outros locais do corpo, como nas costas, no peito e nos ombros. A acne se forma quando a gordura... Deixa eu abaixar um pouquinho para vocês acompanharem no desenho ali, ó. Quando a gordura produzida pelas glândulas fica acumulada e não consegue sair pelo poro, atraindo bactérias que ocasionam uma inflamação. que é igual está mostrando aqui, ó. No desenho para vocês. Na fase inicial da adolescência, meninas e meninos tornam-se mais conscientes de seu corpo do que quando eram crianças, pequenas, podendo mudar o seu comportamento. Como a adolescência marca uma época de muitas mudanças no corpo do indivíduo, quando associadas a influências sociais, essas mudanças frequentemente são acompanhadas com constantes variações de humor e de comportamento. E emoções como felicidade, tristeza, agitação, preguiça, agressividade, podem fazer parte de um único dia de um adolescente. Então, o adolescente aqui tem uma fase, né, de humor, de comportamentos que oscilam bastante no mesmo dia. As mudanças no corpo são muito bruscas e aparentes. E isso traz ao adolescente algumas inseguranças e necessidades de auto-afirmação. Também ocorre na maioria dos adolescentes a necessidade de fazer parte de um grupo com interesses comuns. Intelectualmente, é durante a fase inicial da adolescência que o lobo frontal do cérebro, região que governa o raciocínio e as tomadas de decisão, começa a se desenvolver. O adolescente desenvolve um raciocínio mais rápido e eficaz. Em elaborações mais complexas, podem apresentar aumento da concentração e melhor seleção de informações. Sua memória adquire melhor capacidade de retenção e a linguagem torna-se mais complexa com o aumento do vocabulário e da expressão. Página 12. Infância e adolescência no Brasil. O Brasil possui uma população de 206,1 milhões de pessoas, dos quais 57,56 milhões têm menos de 18 anos de idade. Mais da metade de todas as crianças e adolescentes brasileiros são afrodescendentes e um terço dos cerca de 820 mil indígenas do país é criança. O Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo do que diz respeito à proteção da infância e da adolescência. No entanto, é necessário adotar políticas públicas capazes de combater e superar a desigualdade geográfica, sociais e étnicas do país e celebrar as riquezas de sua diversidade. Aqui, logo embaixo, especialista dá 10 dicas sobre as mudanças físicas na adolescência. Então, essas 10 dicas aqui, nós vamos conversar na nossa aula ao vivo, porque eu quero saber a opinião de vocês sobre essas mudanças aqui, eu quero conversar e ter uma troca de experiência entre vocês, tá bom? Então, essa parte aqui, nós vamos comentar na nossa aula ao vivo. Pode virar para a próxima página. Agora, chegamos na fase adulta. A principal característica da fase adulta é a maturidade dos sistemas orgânicos. Apesar de o final da adolescência se completar aos 18 anos, nem sempre o início da fase adulta se inicia exatamente nessa idade, pois ela depende do desenvolvimento de cada pessoa, das suas características físicas, psicológicas e do seu contexto social. Na fase adulta, geralmente, ocorre a estabilidade da pessoa no meio familiar, social e profissional. É a fase mais longa do indivíduo e, muitas vezes, a mais ativa socialmente. Considera-se que a fase adulta vá até aproximadamente 65 anos. Logo em seguida, vem a velhice. As pessoas na velhice são chamadas de idosas. E esse conceito depende do momento histórico do grupo cultural e até de uma pessoa para a outra. O aumento da expectativa de vida das populações tem aumentado o limite entre a fase adulta e a velhice, bem como a sua duração. O aumento da longevidade tem aumentado a quantidade de idosos pelo mundo. A última fase da vida humana é caracterizada pelo envelhecimento do corpo. A pele perde elasticidade e os cabelos ficam ainda mais brancos e ralos, por isso que a pele dos idosos ficam toda enrugadinha. Os sistemas podem apresentar problemas relacionados à idade. O envelhecimento do corpo como um todo se deve ao fato de as células morrerem e não serem substituídas, tornando-as alterações físicas mais nítidas. Com a diminuição de células no organismo, os sistemas do corpo não realizam suas funções adequadamente. Outro fator que pode afetar os idosos é a sua mudança de papel na sociedade, geralmente relacionada à diminuição de sua capacidade física. Alguns idosos podem ou não apresentar necessidades especiais para a realização das suas atividades diárias. Cada vez mais as pessoas idosas têm sido vistas como contribuintes para o desenvolvimento da população, sendo que suas habilidades devem ser utilizadas para melhorar suas vidas e das suas comunidades. No Brasil, temos o Estatuto do Idoso, que se destina a regular os direitos assegurados das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Em um dos seus artigos, ele afirma que Artigo 3º é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, galerinha, a nossa videoaula se encerra por aqui. Na nossa videoaula, nós vamos conversar muito sobre as fases do desenvolvimento humano, até chegar aqui na velhice, vamos trocar várias experiências, né? E logo em seguida, tem as atividades para vocês realizarem, que vai estar no grupo do WhatsApp. Certo, galera? Espero que tenham gostado dessa videoaula, e até a semana que vem. Tchau, tchau!